170 de dano, tá ligado? Aham Na cabeça, né? Mas se der um na cabeça e no corpo já derruba, em qualquer lugar qualquer lugar do corpo Aí tem que ser o cara bom de cabeça Tá bonzinho de cabeça, não tá? É mais ou menos, mais ou menos Depende se o cara tá parado é mais fácil, né? É, pra perto parado É, pra perto parado É, ele tá meio detalhinho Playtime's over Stand by for deployment to the Warzone Oh, que massa essa torre aqui que eu caí aqui e não tinha visto A área segura Que é que marca? É o Evandro agora, eu acho, né? Ou é o Vidinho Sou eu, sou eu Vai, vai, vai Marca, na dúvida marca de novo Na dúvida marca Marquei lá na área segura Ah, ainda bem que eu já ganhei a minha Pera... Já ganhei a minha solo antes Resurgence Minha vitória de hoje Já tá garantida Tô de boa Tô de boa Eu tô de boa Caralho 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 Gostei pra pegar o helicóptero Não! Eu não fui pegar o helicóptero Tirei o azul deles, né? O cara é ruim O cara tá aí, o cara tá aí, filho Tá, mas ele desistiu, eles não conseguiram me matar Ah, o cara tá aí Ele desistiu Cheguei Agora? Agora que ele saiu, ele veio Agora que ele saiu, ele veio Porra Porra Eu tô praxo de munição Quero A doze aí, rapaz Aqui tem arma SMG aqui O cara tá aqui, filho SMG aqui Caralho Caralho, me daram muito isso aqui Nossa Tá tudo isso Tá tá aqui, cara, tá aqui comigo Tem um arma aqui chamado Vox, babo uma aranha É, eu tô, tá, 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 tá pegando Hum, delícia Cira nele, cira nele pra ajudar Cadê ele, cadê ele? Tá aqui em cima, tá aqui em cima Não vejo ele Ah Também não? Tá, beleza, beleza Ele vazou Tá aqui em cima O cara tá lá na antena, ó Tendo casarão Ele tá ali no... nas tendas Por ali, ó Vocês tão vendo aquela antena grandona? Ó, o cara tá tirando em mim, ó O cara tá aqui, tá aqui comigo, ó Tem um ponto de relíquio Pegando fogo aqui Enfimido Enfimido Eu preciso de ajuda aqui Tem cara lá em cima, Ivan, sai daí, sai daí É, eu tiro nele, eu tiro nele Boa Pô, mas tá dando um flash em mim Ah, ele tá aí pro lado de vocês, cara Onde é que ele tá? Na torre? Eu tenho flash, ó Na primeira caixa, depois que desce Na primeira, aqui, ó Aqui, ó Pô, eu falei, pô Ah, o cara fez o André, ó Que legal Puta Cara, aqui é muito ruim Eu morri, né? Tô no céu Só um tempão Ah, eu vou lá pra cima Aqui embaixo é muito ruim Ah, tem um escondidinho ali Ah, tem um escondidinho ali Relocated Cancel that Cancel that Cancel that Filho da f***** Ele matou NUAB active Pô, a f***** Melhor comentário aí Bounding target identified Have a little fun, yeah? Qual foi o comentário? Escondidinho de carne seco Agora eu vou, mas Pega ele, vamos pegar ele, mas Onde é que eles estão? Ali, ali Boa Onde estão os outros? Tem um na direita Vai estar subindo aqui Aqui, bolso, aqui, aqui Ah, eu vou morrer Chegas, aqui é o mais rápido da história E aí, é o mais rápido da história O cara passou pelo... O moçorão é um cabate, o cara lá em cima Hahahaha F***** 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 Mais vale morrer do que perder a vida F***** 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 Tem gente lá... Tem... Tem gente lá na... Na fabriqueira Tá marcando o nosso loadout, tchô. Tem caixa. Tem um monte de base de cara, tem uma caixa. Tem uma caixa. Não, não dá, tem que ir lá marcando. Dá pra comprar loadout e o Little Vids tá cheio de dinheiro. É, só não tem loja, já percebeu? Aqui, aqui, aqui ó. Tem loja aqui agora, já percebeu? Tem uma loja aqui? Eu pedi aqui, eu pedi aqui. Também tem loja aqui. Ai, 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 ai. Valeu, valeu. Tem que parar lá por cima, se liga. Tem que parar lá por cima, se liga. Esse é Phoenix 3, strike and battle. Tem que parar. Toma, tô aqui. Tem que parar por 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 aqui. Ah, e tem mais um aqui, ó. Cadê a caixa? O Movidinho jogou na... O gás já comeu, né? Eu morrei com o dinheiro. Uma loja tava ali, a Mosca comprou e tu não voltou. Os caras tão rindo, socorro. Mata, pode matar. Permissão para matar todo mundo. Oh, pega o carro e atropela todo mundo. Ah, burro. Modo... Ah, parou, mano. Você tem uma segunda chance. Fique em conta. Firetail está ativo. Firetail está ativo. Um dos seus alianos está no jogo. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Olha os seus alianos. Hum... Só preciso de uma arma. Se não descarrega, eles não passaram. Não caiu com uma arma? Caiu com uma pistola. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Marquando LM gate, assault rifle marked. Não tem que pegar eles logo, então. Tem que nos pegar ele, tem que nos pegar ele. Tem que nos pegar ele, tem que nos pegar ele. Tem que nos pegar ele. Calma, a gente está meio trancado. Assault rifle marked. Assault rifle marked. Ele me matou. Segura mesmo esse cara, eu não entendi. Não entendi. Não pegue a me entrar, não falou isso. O gaso está certo na sua parte. Claro que eu vi. Matasse todo mundo, mocho. Matei três. Tô só um. Que é o cara que tá voltando. Jogou o granado pra me pegar. Um dos seus alunos está voltando no jogo. Olha esse cara que voltou. Vamos ficar juntos. Pegue a dose. Veja o fogo. Olha, caíram de novo. Estão tudo caindo de novo. Dejeito ele no... Decon. Os caras caíram aqui fora. Abner. Ah, tem dois aqui. Ah, filho da puta. Tem dois no anexo ali. Bem onde fechou. Se juntar, dá pra eu comprar aí. Se juntar o dinheiro, dá pra eu comprar aí. Eu compro um. Eu compro um. Eu sugiro quem... Eu sugiro quem... Eu sugiro quem matou mais, né? É um bom critério. Não é pra escolher a história. Comprou bem. Comprou bem. Comprou os dois. Pelo menos. São tudo em pedaços. Estão tudo em pedaços. Tão tudo em pedaços. Stop here. Tem gente aqui, ó. Tô com o carro de placa aqui, ó. Tô com o outro, tô com o outro. Se precisar, ó. Eu só tenho... faltando uma pra mim. Se alguém tiver uma pra me dar... Ó, aqui ó, ó. Vocês tão aqui embaixo? Tô aqui comigo? Ó, aqui ó. Vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui as placa aqui. Eles me encontram! Eles me encontram! Pegaram muito bem. Mais um. Tem gente em cima, tem gente em cima. Tem gente em cima. A ponta aqui do nariz não é, ó. Não, não. Boa, Lenovitz. Vamos pro barco, vamos pro barco. Vai pra cima, vamos pro barco. Tá ficando em cima? Não. Não. Agora eles vão ficar aqui em cima no mezaninho. Cadê vocês? Os vizinhos estão em cima, não, tá? Não, não sei que eles vão estar em cima, Marcos. Tá. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, ó. Caixa de munição, caixa de munição. Eu quero, eu quero. Só tem aqui, ó. Tá tudo embaixo. Vou acertar, vou acertar. Vou acertar. Vou acertar. Cão de munição. Caixa de munição. Não, embaixo está gente. Eles estão em cima, eu acho. Pode encontrar um. Pode encontrar um, não. Pode encontrar um lá. Não dá. Já vou, já vou. Enfim está vivo. Repita, o inimigo está vivo. Passei. Tá em cima. Aqui ó. Você eliminou. Aqui ó. Aqui ó. Boa time, cara. Porra, que parte pra ganhar uma batidinha? Boa time, boa. Ó, o vizinho matou oito, Rapaz. Mata dude e passarinho. Vou! Um, mais! Tiro! Tiro! Um! Oh, uma mania de fós, uma mania de fós! Tiro! Voila! Voila! E as fios, eu quero aqui! E aí foi o infininho da rodada. Ai, ai, ai. Viu, foi só eu falar que...